Olá amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é Raul aqui do canal Faça Você. Hoje estou aqui para mostrar o que nós recebemos do grupo Iso Record, que é essa caixa aqui em EPS. Eu vou abrir aqui e mostrar para vocês o que eles vieram para a gente. Vamos ver o que eles vieram para a gente. Vou abrir aqui e ler para vocês. Olá time Faça Você. O grupo Iso Record é líder e referente na fabricação e desenvolvimento de soluções em EPS. Nós preparamos um recebido especial do grupo Iso Record para que possamos nos aproximar ainda mais de você e para que você, seu time e seguidores possam conhecer melhor nossa tecnologia e soluções inovadoras. Elas elevam o nível da performance de sua obra e projetos com mais agilidade, redução de custos e aplicação de produtos com alto apelo sustentável. Nós acompanhamos seu trabalho e notamos que ela está sempre apresentando inovações para o público. Por isso, gostaria de colocar-nos à disposições para futuras ações parcerias dos projetos conjuntos. Além das caixas de EPS, para fazer medicamentos, peças técnicas e agronegócio, produzimos inúmeras soluções para a construção civil, que contribuem para a construção desde a fundação até o acabamento. Aqui tem monopanéis, sistemas construtivos em EPS, isobaldrame, canaletas em EPS, isodecol, molduras em EPS, lajotas em EPS, forros em EPS também, Zeno Solution, é um bloco de alta densidade que pode ser usado em diversas aplicações de construção civil, como muros de arrim, destacamento, telhas, placas em EPS, pérolas para concreto leve. Nossas pérolas micro, pérolas em EPS ideais para a formação de concreto leve, vão ser utilizadas também em fundações estruturais. com esse aqui, pode ser usado aqui para colocar o celular, assistir, deixa eu ir embora, algumas canetinhas aqui, aqui mais, os produtos que eles têm lá, monopanéis, sistemas construtivos em EPS, preparação de terreno e fundação, arranques, montagem, alinhamento e abertura de vãos, instalações elétricas, revestimentos, para quem quiser saber mais da empresa, fica na estrada de Sapopemba, 707123B, Santa Lúcia, Ribeirão e Pires. Deixa eu ver mais aqui, aqui, molduras, fachadas liberais, tem diversos modelos aqui que eles fabricam, portas e janelas, para muros aqui, que são esses modelos, fica muito bonito, fechamentos em EPS, para banho, fechamento de sancas, fechamento para telefonia elétrica e hidrante, fechamento para a área de serviço, olha que bacana, personalizado do canal, está mais de perto aqui, aqui tem um squeeze, chocolate, indolino, 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 aqui tem uma cerveja premium, e uma caneca aqui de chope, é isso aí pessoal, obrigado a toda a equipe da EZ Record, que vim aqui para a gente, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.